Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, seriam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite E vocês leram esse título certo A Epic basicamente trouxe a Lince de volta pro Fortnite A Lince é essa skin que eu tô usando aqui agora, ela tá aqui na tela de vocês Ela veio na sétima temporada do Fortnite E sim, você pode mudar os estilos dela, você pode botar com as cores diferentes Ela tem vários estilos, né, que ela se torna aqui uma Lince, sei lá, tipo um gato Você consegue colocar o rabo e você consegue colocar essa parte aqui, eu já nem lembro o que que é Ela fica assim o rabo de cavalo, que tem um rabinho de cavalo aqui em cima e aqui ela fica sem Então dá uma bela olhada nessa versão dela aqui e olha só o que que a Epic trouxe pra cá, mano Eu botei até no favoritos aqui pra ficar mais fácil de achar Olha aí, mano Olha aí Tá um pouco diferente, mas é a Lince, mano Trouxe a Lince de volta, não sei se é uma pessoa fantasiada de Lince do passado, assim Ou é uma Lince do futuro do capítulo 2 ou do universo paralelo E sim, essa Lince aqui também tem estilos nela, você pode botar com o capuz ou sem o capuz E também ela tem as cores diferenciadas, mais ou menos lembrando um pouco o que que a outra tem E uma coisa bem interessante que essa skin tem é que ela tem uma emote que você pode simplesmente trocar De cor dentro da partida Vocês que jogam desde a temporada passada, vocês devem lembrar quando a Epic implementou essa mecânica de troca de skin nessa skin daqui É a Cicuta e ela faz exatamente isso que ela tá fazendo agora Ela troca de skin dentro da partida Foi a primeira que eles fizeram esse teste, eu falei A Epic tá fazendo os testes, porque eles vão soltar mais skins que fazem isso durante o jogo Tem algumas skins que já vão, tipo, por exemplo a do Ninja, eu acho que vai crescendo a bandana atrás dele Tem umas que vão ficando com a Picareta que vai brilhando Mas a gente não tinha nenhuma que trocava de skin completamente até essa daqui E agora a gente tem essa versão 2 da Lince que vai fazer a mesma coisa Então no vídeo de hoje a gente vai jogar com a Lince, com a mochila dela e a Picareta A Picareta eu curti bastante, ela também tem estilos que vão mudando, né? Você pode escolher qualquer estilo que você quiser Eu até achei nos stories de ontem, eu falei lá Eu faço a loja todo dia às 9 horas da noite no meu Instagram O link tá aqui embaixo na descrição, é arroba patriota Então se você quiser ver o que tem na loja e você tá viajando, você pode ver no meu Instagram Eu achava que se você batesse a Picareta pra catar o material, ela ficava trocando de cor Mas não é isso E a mochila também, que dá pra você escolher estilo Talvez, quando você usa aquela emote dela, quando você troca A Picareta também deva mudar a cor A gente vai testar isso agora em jogo Bom, eu ia falar do modo aqui agora que a gente vai jogar Olha só, tá no modo tumulto, vocês sabem Eu tô tentando dar uma ruxada nos meus níveis Eu já fiz bastante quest aqui Faltam poucas quests pra gente completar Faltam 4 quests e a gente termina Rapidinho É só aquelas de ficar dropando que eu ainda não fiz E a Epic soltou de volta Olha quem voltou O modo que eu curti muito, mano Muito Local de entrega A gente vai jogar ele Porque não dá Esse modo, pra mim, foi o modo mais divertido de se jogar Pelo menos pra conseguir XP Eu acho melhor do que o modo tumulto O modo tumulto ainda é melhor pra fazer as quests Mas esse daqui é divertido por conta das tecnologias E essas coisas que você vai evoluindo ao longo do jogo Então, é isso Vamos lá Vamos fazer uma brincadeira nessa partida aqui E ver o que a gente consegue fazer Com a Lince 2.0 Hora de escolher a minha tecnologia O que que a gente vai fazer? Calma, calma Uh Uh, uh Não, eu vou mandar isso aqui Como é que oponentes eliminados revelam Os aliados dele em volta, não é isso? Ah, eu não consegui nem ver direito, mano Tá, desce tudo Desce tudo Nossa, que saudade desse modo, moleque Hum, eu esqueci de falar no início do vídeo Galera, aproveitem pra pegar as tecnologias de vocês Aproveitem Ah, tá cheio de gente aqui Eu vou cair com ele Nossa, só tem inimigo, velho Melhor coisa foi ter colocado isso Revelou todo mundo, mano Uh Mano, a gente levou muita gente Que saudade desse modo Que saudade desse modo Felicidade Mas aquele cara ali é imortal Cadê, cadê? Onde é que tá? Nossa, a maleta foi muito longe, pessoal A gente tem que correr Voltou a dar material, né? Nossa, a gente não chega lá A não ser que a gente... Nova tecnologia disponível Nova tecnologia disponível Mano, a gente levou muita gente Cara, vocês viram como funcionou bem O nosso negócio ali Revelou todo mundo dentro do mapa Ai, caraca Ah, mano Eu não tô acreditando Será que eles vão conseguir pegar? Tem um inimigo ali, cara Eu achei que o negócio já tava ali Tá chegando Levaram, levaram, levaram Oi Uma nova maleta de informações Tá disponível Oi Não foi Nosso time tá pegando Não Reivindicamos ou reivindicaram? Hum Suja com os cudos aplicados E suja com os cudos aplicados É esse, galera E uma pump O outro era melhor Mas era uma caixa, mano Uma caixa não dá A gente que pegou Nós pegamos Beleza Ah, tem uma maleta vindo pra lá Então a gente vai pra lá Saudade desse modo Nossa, o ninja do bem Revelou que tem gente aqui O cara tá mais alto Onde que ele tá? Ah, ele caiu já Olha lá Que safadinho Mano Como é que não pegou Aquele tiro O cara é o chup? Aquele cara ali Eu vou te falar Não vou mentir pra vocês Aquele cara é bom O que a gente vai fazer aqui Ele tá esperando ali O drop A gente vai dar aquela nadada Olha o jovem inocente Não sabe ele Que o The Patriots Tá vindo E vai pegar ele Na surpresa E o Patriots chega nadando E pá Deixa eu mudar a mesquicô E Eu mudar de novo? Não Vamos ficar com essa daqui Agora por um tempo Aham Não acredito Eu não consigo Eu não Peguei Agora o que a gente faz Se a gente apertar Ask Eu não lembro qual a tecla Que faz pra gente Poder pegar o Boeing Bom, tem um mano Que tá botando Os bagulhos ali A gente sabe Quem é o verdadeiro É esse aqui Me descobriram Mano Não Metal Não Eu quero agora poderes Não Nada mais rápido Isso aqui pode ajudar a gente Mas eu vou mandar muito Isso daqui Bora Onde é que tá A maleta tá lá Cara Eu vou fazer isso aqui Olha só O roleplay é aqui Ninjinha Tomou a primeira Na jaca Já era Tem um escondido ali Ó O cara é mal Tá onde velho Que tá vindo tanta gente Na gente aqui Me deixa em paz Nossa Mas a gente vai ganhar Muito rápido Isso cara Tá 126 já Caraca Acho que aquele início Desmotivou a galera Ah Eu vou ficar tirando De arco um pouco Daqui ó Ó Tem um cara aqui Na maldade Ali tem um cara Tem Ele não viu Ele não viu da onde Ah tá de brinqueiro O cara é um mito Eu vou ter que usar o arco Não tenho como O cara não morre galera Ele simplesmente Se recusa A fazer isso Eu queria peidar na cara Desse cara Ó Ó Ai meu Deus Ah Gigi Uh Pedra 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 Ó 2 3 4 5 Tomou Ah não Achei que tinha sido ele Mano Foi muito rápido Essa partida Meu Meu Do céu Esse modo é muito bom Mano Quanto XP que a gente fez Calma Quanto XP que a gente fez Mano A gente fez 10k de XP Em literalmente 7 minutos Não tem como Mano Não tem como É muita coisa Cara É muita coisa O outro modo A gente fazia 15 16 Em 20 Eu acho que era isso Eu não sei Eu acho É algo desse tipo Bom Vamos mais uma né Mais uminha Bora Nova tecnologia Ganha escudo ao longo Hum Com uma eaglezinha Bora Bora Vamos ver se a gente consegue fazer aquela Pera aí Vamos ajeitar os nossos sluts Vamos descer Acho que a gente vai ter que mandar logo duas danças Pra ficar com outra cor dela né A gente jogou um pouco azul Agora jogou com a preta Falta vermelha E qual é a outra cor que eu não lembro Não me lembro mesmo Eu vou cair com o meu time Que não tá aqui Meu time não tá aqui Au Ai droga Ok Ok É Eu não gosto desse negócio de empurrar a gente Sabia Au Eu não gosto desse negócio de empurrar Acho meio miado Sabia da eagle Sei lá Eu não curto muito Uh Maleta de informações Já estou aqui no grau Deixa eu trocar aqui Uma Troca Duas Oxa Da onde Mano Ah, não, mano, não tinha como Com as armas que a gente tinha O arco de novo Tom me engano, arco Tom me engano, tom me engano Eu fui de arco no anterior Aquela ali é deles Olha, já tá todo mundo ali Essa a gente vai perder, galera Essa a gente perde, perde muito Não é pouco, não Ai, tom me engano Essa a gente vai perder muito Muito, 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 muito Não tenho a menor dúvida Tá onde? Como que esse cara me deu Tanto dano naquela distância? Holy Não pode ser dano nisso aqui Preciso de uma shot A gente reivindicou? Reivindicou Reivindicou Aquela foi nossa Nosso time tava bem lá Lá nasceu pra gente Tá Ah Beleza Já vi esse Deixa eu levar ele Mano Como que esse tiro Não pegou nele? Bala Bala da boa Ai Puxei a arma errada Uma nova maleta de informações Surgiu Ah Não pega Cara é bom Não tem nada Eu não sei Eu não tô nem indo pra maleta Mano Eu tô no bano Eu tenho que ir pra maleta Galera Esquece essa brincadeira toda Que a gente tá Querendo perder mesmo Ai, ai Cagou com o olho Vamos pra maleta Eu não chego lá rápido Talvez Se eu matar Não, não preciso aí Tô correndo Como? Que isso Jesus Como é que não pega Mano Tem bot Ah Ele não se mexeu Não 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 Alguma outra cura Não Aff, mano Isso Ai, time Tá muito difícil essa Foi deles? Nossa Deles Nossa Deles Ai, fecha a mira Tá Tá A gente precisa de uma nova maleta Que isso? Calculado Oh Como Mano Como Esse tiro Não pegou nele Galera What? What? Esse jogo mente muito Eu não enxergo Porque tem uma caveira ali Mano Uma nova maleta de informações Está disponível Então oi a eu tô trocando de arma com as pessoas agora fazer a filha trocou não GG galera perdemos 45 a mano talvez a gente conseguisse essa aqui tivesse uma chance mas a gente não tem mais chance não dá mais que eu acho que a gente vai pegar ela 47 GG pegaram a maleta aqui ó não não nem pegaram nem chegou a pegar droga a mancha uma boa partida a gente conseguiu ganhar a primeira e a segunda a gente perdeu putz não sei se foi uma forma foi divertido usar pelo menos aí no nessa partida aqui se foi a melhor escolha mas foi divertido de se usar bom galera é isso daí eu espero que vocês tenham gostado ah não se esqueçam disso aqui ó só mostrar para vocês exatamente do que eu tava falando no começo da partida você vindo aqui em passa de batalha vai aqui em modos espiões você consegue ver aqui as tecnologias era disso que eu tava falando eu liberei com vocês em live na semana passada eu tava esperando sair esse modo para poder zerar tudo só que acabei liberando antes da hora junto com vocês fiquei com medo de não vir e acabou vindo então vocês estão atrasados é só vim fazer esse método aqui jogar esse modo aqui loucura total e é rapidinho para pegar se você gostou do vídeo não esqueça de deixar aquele like boladíssimo deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessas game plays aqui se você acha que a lince ali que que a época que fez acha que foi um exagero não eu acho que tá tranquilo não tem o menor problema com aquilo eu acho que deveria vir a renegade raider também aí para nós inscreve no canal se não é inscrito não perder nenhum vídeo a gente se vê amanhã às 10 horas da manhã 10 horas moleque todo dia às 10 horas da manhã valeu valeu